Genealogista Francisco de Assis Vasconcelos de Arruda, que se dedica há mais de 40 anos à pesquisa. Ele é escritor e já tem mais de nove livros publicados sobre famílias do município de Sobral. No dia 15 de agosto, na sede social do BNB Clube, ele lançou o livro Volume da Coletânea Dicionário Biográfico, o primeiro a ser lançado sobre a família Gomes Parente. A ocasião em que comemorou também o aniversário de 270 anos de Inácio Gomes Parente, um dos colonizadores da região. Na ocasião ainda, Assis Arruda entrega o certificado de filho ilustre a algumas destacadas descendentes da família. A publicação faz parte dos planos do escritor de lançar ainda uma enciclopédia genealógica da Ribeira do Acaraú, que é Abranjo e Sobral e Cidades Vizinhas. Sobre a família Gomes Parente, já são cinco livros publicados, faltando ainda um para completar o estudo desta família, com duas mil páginas escritas. E, paralelamente, está preparando a segunda edição dos Gomes Parente, que pretende fazer logo consigo um apoio para a sua publicação. Quanto à família Arruda, está preparando a terceira edição, que sairá em quatro tomos, prefazendo, assim, mais de duas mil páginas. Vamos saber dele como conseguir tanto fôlego, tanta pesquisa para fazer um trabalho dessa monta. Assis, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Você é um amigo comum, uma pessoa que a gente admira já de muitos anos. Nós trabalhamos juntos na Embrapa, em Sobral, acompanhei sua trajetória não só como engenheiro agrônomo, que você já está aposentado há cerca de dois, três anos, também como político. Você foi vereador em Sobral. E eu tenho uma honra muito grande lhe receber aqui para falarmos deste tema tão interessante, que é a genealogia das famílias, das famílias. Então, Assis, eu gostaria que você falasse para o nosso telespectador qual a importância de um trabalho como esse, não é? Porque muitas vezes a pessoa fala de famílias, hoje em dia não se dá muito valor mais à família. Qual a importância que você vê de um trabalho dessa envergadura, de falar da genealogia? Primeiro, eu quero agradecer a Silvana Fota pela nossa presença aqui hoje, deste programa. E para falar de genealogia, que é um tema muito raro, um tema já que está sendo esquecido pelo tempo. A juventude de hoje, se eu falar de genealogia, eu não sabia nem o que significa. Não há importância, Silvana, é a gente resgatar aqueles primórdios lá no início dos nossos colonizadores. Os primeiros portugueses, os pioneiros da colonização de Sobral, que chegaram para o Sobral e deixaram essa grande decidência, formando assim a grande família sobralense. Então, ali no início, lá na fazenda Caissara, chegou Gonçalo Ferreira da Ponte, já o primeiro citado pelo livro de Dom José do Pinabá, já cita a residência, em 1679, a residência do Gonçalo Ferreira da Ponte. Quem é esse cidadão? Então, a gente vem trazendo essas principais famílias lá de Sobral, que são os Ferreira da Ponte, que eu considero assim um grande rio genealógico. As outras famílias são os afluentes desse rio, que são os Gomes Parente, os Linhares, a Arruda, os Frotas, né? E fazem, imagine só, quatro, cinco famílias ali se entrosando. Então, essas quatro, cinco famílias, elas tornam-se uma família só. E a gente vem resgatando, né, de 1600, no caso dos Gomes Parente, de 1742, que o cidadão nasceu, chegou por volta aí, de 1660, 1760, fazendo quase 250 anos. Então, eu trago dele até os dias atuais, formando 10 mil descendentes. É, muito interessante. Agora, Arruda, você começou esse trabalho, você tinha 20 e poucos anos de idade, já são 42 anos, né? Como é que se inicia a pesquisa genealógica? Bom, eu era jovem, com 22, 23 anos, quando eu estava ainda fazendo vestibular, aqui na residência de um cunhado meu, Francisco José Ramos Ferreira Gomes, que ele já fazia esse estudo genealógico da família do Acaraú, a genealogia dos meus avós. E ele dizia para mim, Nascis, por que você não faz a sua genealogia, a família Arruda, dá um destaque, rapaz? E eu, mas aquilo não me passava na minha cabeça, porque a minha preocupação era o vestibular. A gente tinha que trabalhar nesse sentido. Mas aquilo ficou na minha cabeça. E quando eu fui para a Areia, Paraíba, Estudar engenharia agronômica, né? Que eu fiz agronomia lá em Areia, na Paraíba, e lá aquilo me veio assim, simplesmente, a lembrança de fazer aquele trabalho. Ora, logo distante de toda a fonte, começar um trabalho em Areia, na Paraíba. Mas eu comecei a escrever umas correspondências aos parentes, aos amigos, pedindo os dados daquela família. E fico guardando aquelas informações. Passei cinco anos por lá, resgatando essas fontes. Sempre eu vinha à Fortaleza, com continuidade. Isso em 1970. Quando foi em 1980, eu concluo o primeiro livro da família, o Isaruda. Que foi, por sinal, o maior lançamento que eu fiz com mais de 500 pessoas no Ideal Clube. É, ok. Um livro simples, um livro muito... Iniciando mesmo a carreira de... A carreira, e hoje já são nove. E hoje já são nove. É isso. Isaruda, você afirma que muitas pessoas, que nem imaginam, vão se surpreender por estarem no livro. Porque vão acabando perdendo os sobrenomes. E eu entendo que realmente essa coisa acontece. Quantos nomes estão listados aí nesse seu dicionário biográfico? Aliás, eu gostaria que o nosso câmera desse um close aqui. É esse o livro, lançado no BNB. E que estará disponível logo no final do programa. Nós vamos mostrar ao telespectador, a todos os sobralenses, as famílias sobralenses que desejarem adquirir o livro. Que por algum motivo não possam ir para o lançamento. Não puderam ir ao lançamento. Esse é o livro. São 500 páginas, não é, Arruda? 521. 512 páginas. 512 páginas. E no final do programa nós vamos deixar o site do escritor e o local onde você poderá adquirir o livro. Mas nós estávamos falando, não é, Arruda? De que muitas pessoas nem imaginam que vão estar aqui no livro. Como é que se dá isso? Isso é muito interessante. Às vezes eu faço pesquisa também, pessoal, e eu pergunto para uma pessoa, olha, eu estou querendo seus dados porque você entra no Luís dos Gomes Parentes. E ela diz, mas eu não pertenço a essa família. A minha família é frota, a minha família é Vasconcelos. Não, mas você pertence a essa família. Isso vem lá mais para trás. Dos avós, dos bisavós. Dos avós, dos bisavós, não significa dizer que você está portando um nome, que é Vasconcelos, que seja Linhares, mas que você não seja a Frota, ou Aguiar, ou Rodrigues, porque isso nós vamos deixando para trás. Então imagine só, cada um de nós, vamos perdendo já, eu, dos meus pais e de minha mãe, eu perdi dois nomes. Aí quando passa para o nosso bisavós, nossos avós, nós perdemos mais dois, já são quatro. Quando eu chego para o bisavós, já são oito. Os três avós, já são 16 sobrenomes que a gente vem perdendo na nossa história. Quando passa para o quinto avô, que o Francisco Marinho fez no levantamento, já são 32 famílias que nós vamos perdendo, que vão sendo esquecidas, que nós não pertencemos a essas famílias. Então, quando você traz uma história de 250 anos de história, você imagine, na sétima dessa geração, quantas dessas pessoas que não têm mais esse sentimento de pertencimento à família Gomes Parente, que é um tronco importante, uma das famílias que eu destaco de grande importância dentro do Estado do Ceará, só para citar três governadores, como é o caso do Cid, do Ciro, o Vigílio Tavra, que imagina que o Vigílio Tavra... Que está aqui na capa, inclusive, do livro. Viesse pertencer à família Gomes Parente. Passo Fábio Barroso, Casrosso com a Gomes Parente. É. Está vendo? São três diretamente. E o presidente da República, Zé Linhares, quer dizer, também pertence à família. Então, quando as pessoas veem assim, mas o que é que eu tenho a ver com essa família? Então, nesse livro eu cito um código, todos eles à frente do livro têm um código, onde ele vai linkar lá na genealogia a sua descendência, a sua história. Ok. Então, aí eles vão se surpreender no sentido de interrogar. Esse é o meu objetivo, que as pessoas se perguntem o porquê e vão atrás de encontrar lá na genealogia que já está publicada. Aliás, ano passado você lançou um também, né, sobre os Gomes Parente, né? Poderia também mostrar o livro? Esse livro é o quinto tomo da família Gomes Parente, que é outra coisa interessante. Porque quando eu vou publicar um livro, as pessoas dizem, de novo, o Gomes Parente? Eu digo, porque eu faço por parte. É. É, são cinco livros. Esse aí são quantas páginas? Essas daqui já são, também são 500 páginas. Só que eu dou continuidade, as páginas anteriores são 1.630 páginas já de história de genealogia da família Gomes Parente. Com o outro que falta lançar, serão em torno de 2 mil páginas só da família Gomes Parente. Agora, Aúda, fazer um trabalho desse, realmente você tem que gostar, não é? Isso lhe dá prazer, lhe dá uma alegria estar fazendo? Como é que você se sente depois de concluir? Quanto tempo, por exemplo, você demora numa pesquisa? Quando você conclui, qual é a sensação? Se eu for nesse trabalho pra gente fazer, o Padre Gentil da Frota, pra fazer aquele livro dos frotas, ele lê, ele conta que levou 20 anos pra fazer aquele livro. Que aliás, já tá precisando de uma, né? É, de uma segunda edição, que eu quero lhe convocar aqui pra você fazer esse trabalho comigo, porque você é a frota, tá entendendo? Pois é. Pra gente publicar esse livro. Mas esse trabalho, é um trabalho que a gente vem, quando você pesquisa uma região, você tá pesquisando uma família, mas tá paralelamente pesquisando quase todas as famílias ali, pela consanguinidade. Então, quando eu tô falando de Ferreira da Ponte, eu tô falando de Gomes Parente, quando eu tô falando de Linhares, eu tô falando de Gomes Parente. E aqui, nesse caso aqui, desse livro, eu dou um destaque agora. Aqui destaca toda a família Rangel de Sobral, todos os Marinho de Andrade de Sobral, tá entendendo? E os Monte Coelho e Almeida Monte. Quer dizer, cada tomo desse daí, destaca determinadas famílias que, como afluente, entraram na família. Então, esse livro, eu poderia dizer que eu, pra concluir esse livro, eu levei pra fechar dois anos. Mas de história tem 40 anos de pesquisa. Agora, Arruda, me diga uma coisa, seja muito sincero. O governo, a Secretaria de Cultura dos municípios, o governo do Estado, tem ajudado, tem apoiado nessas publicações? É difícil para o escritor conseguir apoio para um trabalho dessa natureza? Não fica nem fácil a gente falar, porque eu vejo que... A gente fala assim do Brasil, a gente fala do Estado do Ceará, mas eu acho que é o Brasil todo, né? Eu acho que a falta de apoio... Ao escritor. Ao escritor, esse espaço, esse espaço ainda é muito pequeno. Muito pequeno. Então, eu acredito que, podemos dizer assim, quase inexistente, né? Existe, logicamente, alguma coisa já lançada, algum edital. Mas a dificuldade é tamanha para você buscar, que a gente procura num parente, num amigo, né? Você mesmo faz por conta própria. Eu digo, Silvana, que dizer assim, que não existe, de fato. Existem amizades. Considerações às pessoas que, por exemplo, se eu tenho uma certa amizade, posso até conseguir algum espaço. Mas uma coisa que é aberta culturalmente, através de editais, que dê um apoio, que dê um incentivo. Então, esse livro eu faço, posso dizer, com recursos próprios. Ah, Ruda, agora vamos falar um pouco dessas homenagens, que você resolveu prestar também. São 22 pessoas que você vai conceder o certificado de filho ilustre. Como é que surgiu essa ideia de homenagear essas pessoas e quem são esses homenageados? Eu acho que foi pela convivência com você. Como nós tivemos a boa convivência, está vendo? E as suas ideias... Nós criamos lá na minha cidade o Troféu Carnaúba, né? O Troféu Carnaúba. E eu, quando fui presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos, não, da Associação dos... Da Associação dos... Na nutrição do projeto da Associação Nordestina de Produção Animal. Nós criamos um troféu também. Eu vejo, assim, a importância de a gente reconhecer algumas pessoas que foram e são alguns destaques da família. São 535 biografias citadas aqui. 535 biografias. Todas elas são destaques. É. Mas, eu estendo essas 20 pessoas que vão receber esses filhos ilustres... Que se sobrepõem ao... Que se sobrepõem, que se destacaram mais, né? Por uma maneira ou outra. Por exemplo, quem são esses 22 desse ano? Esse ano, nós vamos destacar, logicamente, o governador, que é o filho expoente, né? Da família do Gomes Parente, é o Cid. É. Não porque ele está no governo, é porque é uma coincidência. Ele é o expoente, o Ciro Ferreira Gomes, o deputado federal, né? Zé Linhares. Zé Linhares, né? O Jorge Parente, o Vevel, prefeito de Sobral. Clodoveu Arruda. É, Clodoveu Arruda. Nós temos aqui o jornalista, que também pertence à família Zair Angel. Zair Angel. Zair Angel é um grande destaque aqui. Nós temos lá em Sobral, o Luciano Feijão, o professor Luciano Feijão. Que tem, inclusive, também uma universidade, né? Que tem também uma universidade, né? O Lauro Andrade Correa, que é um ex-prefeito lá de Parnaíba, filho de Sobral, filho dessa família. Nós temos o Francisco Marinho de Andrade, que é um grande técnico, né? Que hoje é presidente da Casa de Sobral, em Fortaleza. Doutor Antônio Monteverni, médico de destaque com o alcoolista. Esmirino, deputado Esmirino de Oliveira Arruda Coelho, também, que vem receber essa comenda. Inácio Alves Parentes, que é um dos fundadores da Casa Parente, tá vendo? Que é um também de nos amediar. O desembargador Edmar Arruda Coelho, tá vendo? Que vem desembargador. O Nonato Prado, que foi ex-deputado, empresário da Lagosta, tá vendo? Destaque. Doutor Aloysio Ponte. Médico também vai de Sobral. Doutor Santa Maria, um dos grandes magistrados aqui de Fortaleza, também, dessa família. E doutor Esmar Girão, parente. E o doutor Azevedo, lá de Sobral. Então, nós procuramos fazer um critério que contemplasse determinados troncos dessa família. E além dos méritos que eles têm. Mas, dentro dessa biografia, tem muitos e muitos destaques que mereciam, realmente, essa comenda. Para não dar tantos, hoje, vamos abrir 20. No próximo, nós vamos destacando essas outras pessoas. E eles vão ver, ter essa oportunidade, de sentir esse pertencimento de uma família que, às vezes, nem mesmo eles sabem que pertence a essa família. E sou filho em luxo dessa família. A gente sente que Sobral gosta disso também. Eu me lembro que, quando eu nasci na região norte, e quando eu fui morar em Sobral, a primeira pergunta que me fizeram foi essa. Você é de qual família? Sobral preserva muito as tradições culturais. É uma cidade que tem um embasamento cultural muito grande. Eu acho que a tradição dos portugueses, dos franceses, o Sobral tem toda essa cultura. Você acha também isso, Arruda? Você concorda? Dentro do Brasil, Silvana, a gente destaca-se São Paulo, que é uma das cidades que mais busca a sua genealogia. Minas Gerais procura um tanto assim a sua genealogia. Pernambuco, como na época da Cana, né? E depois Sobral. Dentro do Estado do Ceará, hoje a maior... A cidade que mais se destaca... A cidade que mais se destaca nessa produção. Por isso que chamam que o pessoal de Sobral é barrista e tal, a sobralidade. Aliás, tem que chamar a sobralidade. A sobralidade, né? É, exato. É meio barrista. É meio barrista. Tinha o clube, né? Aqueles clube dos brancos e dos pretos. Exato. Não sei o quê. As tradições. As tradições. E Sobral realmente é uma cidade tradicional por quê? Porque deixou de ser capital do Estado, né? Com certeza. Sobral teve um momento que ela foi maior do que Fortaleza. Uma vila pelo porto de Camusim. É. A importância de destaque. E o padre Sadoc também iniciou esse trabalho lá. Além de você, Arruda, quem mais escreve sobre a genealogia sobralense lá? Olha, livro publicado sobre genealogia de Sobral, mesmo assim, eu não conheço. Assim, sobre, além dos frotas, né? Que foram produzidos, que não era assim bem um sobralense, o padre Gentil morava por aqui. Mas o padre Sadoc, ele, na cronologia sobralense, ele escreveu a cronologia, mas aquela cronologia foi assim, uma garimpagem maior que ele fez. Da ordem das famílias. Da ordem das famílias, do aparecimento das famílias surgindo em Sobral. Então, ele trouxe assim um livro básico. É um livro obrigatório para quem vai fazer pesquisa. Então, aquele livro dele poderia ser Cronologia Genealógica Sobralense. Aí ele faz a cronologia genealógica sobralense. Aí fez a raiz portuguesa, né? Ele foi buscar um livro que ele publicou também. Todos os portugueses que chegaram na região, ele foi lá em Portugal, pesquisou e trouxe esse fundamento, assim, básico. Ele não escreveu, o padre Daniel, não fez detalhamento, assim, como eu faço, até as datas, os dias atuais. As raízes, até qual geração? Qual é até, você atinge qual geração? Dos gomos parentes até, em determinados casos, até a décima geração. A décima geração. Agora, Ruda, eu até vinha comentando com você, nos bastidores, que você precisaria ter uma longa existência para concluir a que a gente vê o quanto você admira esse trabalho, o quanto você ainda pretende fazer das famílias sobralenses, né? Tem muitos. Quais são os estudos que estão já em avançado período para publicação imediata? Tem um primo meu que diz assim, pela idade que tu tem, Assis, tu não chega lá, não. Tu não chega lá. Aí, vamos lá, são quais as famílias que você está pesquisando agora? Eu comecei pelos Arruda, né? Vou fazer essa terceira edição, agora que eu quero fechar, ver se eu fecho daqui a um ano, a dois, a terceira edição dos Arruda. E os Ferreira da Ponte, a coletânea, por isso que eu estou falando, da enciclopédia da Ribeira da Caraú, será 17 tomos. Então, eu desdobrando todos os filhos e trazendo até o dia de hoje, será 17 tomos. 17 tomos. 17 tomos. 17 livros, todos eles com 500 páginas. Eu estou vendo aqui que tem também o roteiro genealógico da... Isso daí, eu comecei a fazer a numeração quase assim, depois que eu concluí os Ferreira da Ponte com 17 tomos. Os Linhares, que o Mar Linhares escreveu em 1954, 150 páginas, eu já estou com 10 tomos de 500 páginas. Aí tem aqui os Ferreira Gomes também. Aí tem os Ferreira Gomes, Ribeiro da Silva. Ribeiro da Silva. Está entendendo? A descendência do capitão Diogo Gomes, né? A capitão Diogo Lopes de Aguiar, que é uma descendência da família Monte Overne. E quando eu concluí toda essa coletânea das famílias, que eu vim fazer o roteiro genealógico das sete irmãs, que é onde de tudo surgiu. Manuel Vaz Carrasco, que é o pai delas, teve nove filhos. Chama sete irmãs, filho dele, porque elas sete casaram. Uma não casou. E teve um filho homem, teve um varão. Então, daí descende toda a nossa história da Ribeira do Acaraú, vendo, passando por Coreaú, passando por tudo, passando lá por Rariotaba, passando por tudo isso daí. Santana do Acaraú. Eu estou vendo aqui também os Ibiapinas, né? Os Ibiapinas. Esse Ibiapina também faz parte dessa família Ferreira da Ponte, que eu vou dar um destaque. Os Ibiapina, o Machado da Ponte, que é os Machado, também faz parte da Ferreira da Ponte. Eu vou destacar a família Machado da Ponte pela importância que hoje tem no Estado, que é o Expedito Machado. E vai entrar também Massapê, cronologia genealógica massapense. Você também pretende? Ou já está bem adiantado também esse trabalho? Esses trabalhos, todos eles já estão iniciados? 70% deles estão concluídos, quase todos eles. O grande mote vai ser esse livro aí, Cronologia Genealógica Massapense. Eu estou fotografando 120 livros lá em Massapê, do primeiro ofício, cartório do primeiro ofício. Estou fotografando tudo e estou extraindo toda a cronologia genealógica de Massapê, que se confunde com a nossa, que é a mesma da nossa. Era um distrito de Sobral, né? Era um distrito de Sobral. Então, ali quando você fizer essa cronologia genealógica, vem ser assim, coroar com esse nosso trabalho, eu acho. Você achou pouco para pesquisar sobre Sobral, está indo também para Massapê. Massapê, porque elas se confluem, elas convergem, Santana, Massapê. E sobre a família Frota? Agora eu quero me interessar sobre a família Frota, porque a gente sabe que o livro dos Frotas já demanda aí um tempo enorme. Eu nem sei lhe dizer, você sabe quanto tempo foi publicado esse livro? Esse livro foi em 1900. Já está bastante defasado. É, a gente foi mais ou menos na época de 1950 também. Precisa já de uma adaptação. 50 para cá são 40 e poucos anos, né? É. Nós temos que resgatar então também a família Frota. Naquele tempo já foram 800 páginas que ele lançou. É. 800 páginas. Mas você, uma grande surpresa que você não sabe, porque você é minha prima, é porque Felipe Gomes da Frota, que veio do Rio Grande do Norte, casou-se com a Linhares. É. Casou-se com a da família Linhares. Mas ele, como na época de costume, ele não colocou na descendência dos Frotas o Linhares. Colocou todos os filhos Gomes da Frota, Gomes da Frota, Gomes da Frota. E esqueceu da mulher. Então, todos os Frota são Linhares pelo lado da mãe. São Linhares também. Então, você é minha prima, com muito gosto. Com certeza. Muito estima. Muito estima. E aí, as Frota, quando você tiver seu tempo de exposição, eu já tenho um trabalho já todo escaneado, já feito. A gente, é um trabalho que vai levar uns 5 anos para a gente concluir, mas a gente faz. Agora você vai lançar, enquanto será o lançamento em Sobral e você me disse que pretende também lançar em Brasília, na Casa do Ceará em Brasília. Em Sobral. Você está agendando uma data? Nós estamos agendando uma data, que seria melhor antes ou depois das políticas. Nós estamos entrando lá em contato com a Secretaria de Cultura para ver esse momento. Mas vamos lançar em Parnaíba, porque tem a família que também tem em Parnaíba e em Teresina. Em Teresina. Está bem que se destaca essas famílias por lá. E é meu grande feito. No momento, eu gostaria muito de ir à Casa do Ceará em Brasília para a gente fazer esse lançamento lá. Ver quem que poderia nos favorecer. Com certeza. O presidente é o jornalista Fernando César Mesquita. Eu acho que, com certeza, ele vai lhe dar todo o apoio para esse lançamento lá. E uma coisa, Silvana, que eu estou, já aqui, se tiver um deputado que nos escute, e você que é muito amigo dos deputados, é para a gente deixar essa data registrada na Assembleia Legislativa. Está dizendo que um deputado possa ler um texto registrando esse feito. Esse do 270 anos. Ano da colonização de Sobral, quer dizer, de um dos primeiros, primeiras famílias que chegou em Sobral. Mas tem vários deputados, inclusive o deputado Ivo Ferreira Gomes, que retornou recentemente à casa, era chefe de galerite, ele poderá perfeitamente. Aí só falta um contato seu com ele, com certeza. Tem outros deputados também que representam o Sobral. Os deputados aliados, pode fazer lá em Brasília. Lá em Brasília, registrar isso, com certeza. Registrar esse feito, eu acho que merece. Eu acho que você, que merece, com certeza. Eu quero lhe parabenizar, Ruda, por esse trabalho. Eu só escrevi até agora três livros sobre a minha cidade, muito humildemente. O primeiro foi muito da história. O segundo, 15 anos depois, atualizando o primeiro. E quero lhe parabenizar por esse trabalho, que a gente sabe da importância desse levantamento para as gerações futuras, que hoje não dão valor, mas futuramente eles vão sentir a necessidade de saber do seu troco familiar. E hoje eu tenho certeza que os mais antigos, os mais velhos, vão valorizar esse trabalho que você está fazendo. Eu quero desejar tudo de bom no lançamento. Tenho certeza da presença maciça dos sobralenses. E queria, Ruda, que você deixasse o seu site e os seus contatos para que as pessoas que não possam ir ao lançamento, possam adquirir esse trabalho. É, nós fizemos todos esses livros que foram numerados aí, 17 tomos dos Ferreira da Ponte, do Linhares e os Arruda, estão todos disponibilizados já no site. Antes de concluir esse trabalho publicado, eles já estão lá no site, que é www.genealogiasobralense.com.br. E para adquirir o livro? E o livro, eu pedi, solicitei a editora Prêmios que ele vai fazer a distribuição nas livrarias locais. E antigamente ali, a Oboé, que hoje, né, no Center 1, que eu sempre colocava lá, mas eu acredito que vai ser disponibilizado em todas as livrarias aqui do município, do Através da editora Prêmios. Então, era isso, telespectador. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho